Mauro, olha só, a gente começa falando do Cruzeiro e também do Filipão, né gente? Que treina hoje pela primeira vez o time. A Raposa segue na penúltima colocação da Série B do Brasileirão. Veja na reportagem. Contra o Juventude, Fábio fez essa defesaça. E ajudou o Cruzeiro a sair de campo pelo segundo jogo seguido sem levar gols. São dois jogos sem tomar gol, pra gente já é uma melhora muito grande. Eu creio que o time todo está compreendendo agora que no momento que a gente está vivendo, quanto menos gols a gente toma, mais chances a gente tem de conseguir a vitória. Vitória, algo que o Cruzeiro não consegue há quatro partidas e precisa desesperadamente. Amanhã o adversário é o Operário, lá no Paraná. Pude jogar o ano passado lá e sei o quanto é difícil jogar lá. É um campo que eles conhecem muito bem. A gente tem que entrar ligado do começo ao fim. E o Cruzeiro vai ter novidades para este jogo. Enquanto o Matheus Pereira se recuperou da Covid-19 e está de volta, Manuel foi afastado com o mesmo problema. No banco de reservas, Filipão estreia a frente da Raposa. É um treinador que dispensa qualquer comentário. A carreira dele fala por si só. É um cara que vai ajudar a gente dentro de campo e fora de campo também, pela sua experiência. A gente vai receber ele de braço aberto, apoiar, pegar firme nos trabalhos dele, para que a gente possa sair da situação que está complicada. A gente vai receber ele de braço aberto. 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 Obrigado.